Como é que fica o baterista que foi envolvido nessa situação? Ele continua na sua banda? Olha só, isso aí é um critério dele, entendeu? Vai estar com ele e é direito dele, eu não posso responder por ele. Se ele quiser continuar, eu, a minha casa, a minha família, o meu ministério está disposto para estar com ele, entendeu? Jamais, 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 jamais vou soltar a mão não, entendeu bem? De forma nenhuma, até porque dar exemplo é um ótimo músico e ninguém da igreja tem nada o que dizer dele. As pessoas que se destacam, as pessoas que se destacam, seguem perseguições aonde quer que esteja. Então, isso aí é ele quem vai decidir. Até porque ele não está comigo de agora, faz tempo. E todas as vezes que viajam comigo, meu esposo também vai junto. Meu esposo não é de monte, não é de oração, não é de estar mostrando. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não é isso que eu deixo fixado. Eu espero que essa conversa, essa situação fique como reflexão para que ele possa estar de acordo comigo, entendeu bem? Para que isso, em nome de Jesus, não aconteça. Porque a minha base e o primordial do meu ministério é a minha família. Entendeu bem? Agora, sobre o jovem, que eu lamento bastante o que aconteceu, porque não é todo mundo que tem psicológico para aguentar o que aguenta na internet, não, varão. Não é todo mundo que aguenta, não, viu? Tem mentes fracas que tentam até contra a sua própria vida. Eu não digo nem mente fraca, eu digo momento de fraqueza. Então, eu, como pastora e como líder, estou aqui para dizer, fica firme. Mas também, se não quiser, por conta da retaliação e de toda... de o que aconteceu, fica bom. Tchau, tchau.